Jogue no Maracanã! Parece um sonho jogar no palco de duas finais de Copa do Mundo, né? Mas na Copa Flá Brasil 2022, esse sonho se torna realidade e se transforma em uma experiência inesquecível. O evento vai acontecer entre os dias 19 e 22 de dezembro e todas as crianças entre 5 e 18 anos podem participar, mesmo que não façam parte das escolas de Flamengo. Vale lembrar que sócio, torcedor e alunos das escolas Flamengo possuem descontos exclusivos. Para mais informações, acesse escolaflamengo.com.br O que seria um jogador flutuante? O que voa? Essa eu não sei. Essa aí é complicada. Vinícius Juninho. Vinícius Juninho. Vamos pular! Não tem nada demais agora. Mas tu não jogou Birubiru, não? Ah, pois é, né? Levou uns aí que flutuam bastante, né? Cite uns aí que flutuam. Daniel Alves, Paquetá. 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 Extremos flutuantes. Corrascaeta faz hoje o Everton Ribeiro. Sempre solto. Mas não tem gravidade lá na frente? Sem gravidade, sem gravidade. Aqui é pique espacial. Tchum, tchá, tchum, tchum, tchum. Botar esse bagulho aqui. Extremos desflutuantes. Extremos flutuantes. Superpoderes agora? São ponteiros que não têm posição fixa. Eles podem trocar de lado de campo para enganar a marcação. Isso, esse é o cara. E qual é o outro termo que a galera quer saber, Paquetá? A galera tem falado muito do flutuar, né? Que não tem nada a ver com o cara ficar levitando em campo, obviamente. Eu já imagino o Sméagol, né? O Sméagol deve ter pensado. O termo flutuar é o Sméagol assim, né? A cara dele. Exatamente. Mas não tem nada a ver com isso. Porque o flutuar é uma movimentação que os jogadores fazem sem a bola. Sempre buscando gerar uma linha de passe para o companheiro. Aquele cara que não aceita a marcação, não fica nas costas do adversário. Ele está sempre se movimentando para buscar gerar uma linha de passe. Então, a gente pega esse jogador aqui como exemplo. Ele que está entre as duas linhas de marcação. A bola vem na direita. Ele se aproxima. Ele flutua para vir buscar jogo. A bola vem para o lado esquerdo. Ele se aproxima. Ou seja, ele flutua para vir buscar jogo aqui também no outro lado do campo. Então, ele faz essa flutuação entre as duas linhas de marcação. Jogador agudo. O que seria um jogador agudo? Jogador agudo é tipo no celular. Jogador de pegada. Pegada. É mudo no caso? Não, é agudo mesmo. É agudo. Vai mesmo isso. Vai para cima mesmo. Nossa, não faço a menor ideia. Não. É um jogador que fala fino. O que seria um jogador agudo? Mais fininho. E um exemplo, um jogador agudo. Agudo no cabelo. Agudo no cabelo. Jogador agudo. Ai, tu tá me enrolando todo. O que? Ele tá cantando agora? Jogador agudo ou jogador incisivo. Por exemplo, temporada passada a gente tinha o Michael, que era agudo. Ia para cima. Hoje nós temos Everton, cebolinha. Nós estamos com outra, né? Equiporte para cima. Se a gente trocar para jogador incisivo, no dicionário quer dizer, esse jogador incisivo quer dizer que corta ou que é próprio para cortar. Ou seja, o termo agudo é usado como adjetivo para um jogador que sempre parte para cima do adversário, que procura sempre jogadas mais verticais em direção ao gol, seja com dribles ou com velocidade. E aqui no Flamengo a gente tem alguns exemplos, né? Bruno Henrique, cebolinha, marinho, além de outros jogadores que já passaram por aqui como o Michael, o Vinícius Júnior. Eu acho que nada melhor do que esses exemplos aqui para a gente falar, né? Tchau, tchau, tchau!